O seu nome eu quero agradecer a toda a equipe, a técnica, achei linda a peça, maravilhosa, fiquei encantada com o teu bebê, os dois são maravilhosos, e assim, foi muito importante, parece até que eles trabalham na nossa pasta, né? Estudaram bem, estão super preparados para apresentar essa peça, muito legal, parabéns, viu? Obrigado, parabéns. Sucesso.